Olá, a presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para uma viagem oficial de quatro dias. A agenda começa pela cidade de Nova York, onde a presidenta se reúne com empresários brasileiros. A repórter Luana Karen está em Nova York e nos dá mais informações. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E um dos principais objetivos da visita da presidenta Dilma Rousseff ao país é justamente estreitar ainda mais estes laços. Aqui em Nova York, a presidenta vai se reunir com empresários brasileiros e norte-americanos para apresentar a segunda etapa do programa de investimentos em logística, lançado este mês em Brasília e que prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais com a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os encontros acontecem neste domingo e na segunda-feira, quando a presidenta participa do encerramento do fórum empresarial entre os dois países. De Nova York, Luana Karen. A cobertura completa da viagem presidencial aos Estados Unidos você acompanha aqui na NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 nächsten NBR. Obrigado.